Mas agora vai ser o jeito de eu contar. Oriundo de um lindo trabalho feito pelas escolas municipais de São Vicente, o espetáculo cultural do projeto Resgatando Tradições foi bem prestigiado pela população, que aconteceu na Praça de Eventos na noite de terça-feira, dia 23 de agosto. O projeto envolveu de forma criativa os alunos. Para mim foi uma grande honra falar sobre esse escritor, esse poeta, esse romancista da cultura brasileira, Mário de Andrade, foi um anto-herói, né? E para mim foi uma grande honra participar desse aqui festival em São Vicente sobre folclore, né? Resgatando essa cultura. Especial representando a minha escola, Inácio Félix de Melo, trabalhando a semana inteira, todas as turmas, foi uma semana incrível. A secretária de Educação do município, Gisle Angela Lacerda, falou desse projeto. O projeto folclórico Resgatando Tradições vem sendo pensado desde julho, para que todas as escolas municipais pudessem executar. Desde o dia 6 de julho, que o projeto foi apresentado às escolas, as escolas abraçaram os projetos e estamos hoje aqui, 23 de agosto, culminando esse lindo projeto. Todas as escolas municipais participaram, o CEMEI, a Francisca Pires, a Dionísia Batista da Serra de Santana, a Maria das Graças da Serra de Santana e o Inácio Félix, também da Serra de Santana, que trouxeram os seus alunos da comunidade para participar da culminância no município de São Vicente e foi um sucesso. O evento, que foi realizado pela Prefeitura Municipal de São Vicente, através da Secretaria de Educação, valorizou muito bem o nosso folclore. Legenda Adriana Zanotto